A Escolinha do Professor Raimundo foi um dos programas de comédia mais importantes do Brasil, tanto pelo comando do Chico Anísio quanto pelos atores que faziam parte do elenco. Então hoje é dia de homenagear essa sala de aula tão divertida, com histórias de bastidores e curiosidades sobre essa escola da comédia. A Escolinha fez tanto sucesso que ali no início dos anos 90, Chico Anísio recebeu um telegrama do então Ministro da Educação agradecendo a existência da Escolinha do Professor Raimundo. Já que com o sucesso do programa rolou um aumento absurdo de novas matrículas de adultos que voltaram para a escola. Esse é o nome do Chiarelli quando ele era Ministro da Educação agradecendo a existência da Escolinha do Professor Raimundo porque depois dela entrar no ar aumentou em 70% o número de adultos se matriculando em escolas de alfabetização. Uma das coisas mais legais da Escolinha era aquele clima de ao vivo que rolava no programa, né? Isso acontecia porque o elenco de alunos só recebia o próprio texto e eles não sabiam o que os companheiros iam dizer, o que gerava muita risada espontânea na hora da gravação. Cada um recebe a sua parte e não sabe o que os outros vão falar. Então é por isso que eles vêm do que os outros falam, o que eles não sabem. É tudo... eles são o elenco e plateia ao mesmo tempo. O que dá ao programa uma aparência de ser ao vivo. O lance é que o Chico Anísio era o único que sabia todas as falas. Então às vezes para dar uma trollada na galera ele mudava a pergunta ou soltava um texto improvisado para quebrar o roteiro e obrigar os alunos a improvisarem também. Então só sobrou a Inlemanha. Olha, Itália eu toco. E Espanha aceito. Agora a Inlemanha é o c*** da sua mãe. O que é isso meu filho? Calma. Teve uma época no programa que o Chico testou algumas ideias para dar uma renovada na Escolinha. Como em 94, quando um ator mirim substituía um dos atores principais fazendo uma versão infantil dele. Teve o Joãozinho Groselha Pura, substituindo o João Canabrava, o Armandinho Atalho e muitos outros. Mas o projeto acabou não vingando e acabou sumindo do programa. A loucura dessa cidade? O trânsito a gente pode até perdoar. Mas não as floração que o senhor vem fazendo com o meu irmão Ptolomeu. Perdão, não me apresentaram? Quem é o jovem? Por favor, mestre, desculpe. Eu me esqueci. Este é o meu irmão mais novo, Copérnico da Silva. Esse cara é um prego, sabia? Em 91, a Escolinha fazia tanto sucesso que produziram uma versão em inglês do programa para um canal em Miami chamado Little School. Esse projeto era do locutor esportivo Luciano Duvalli. Só que essa história acabou terminando em treta, já que Chico Anísio acabou exigindo uma indenização por uso indevido das suas imagens no valor de 100 mil dólares, já que o programa em inglês também era exibido no show do esporte, programa da Band comandado pelo Luciano Duvalli. Chico Anísio nasceu no Ceará e era de uma família muito rica. Seu pai era dono de uma empresa de ônibus, mas devido ao incêndio na garagem da empresa, a família perdeu tudo. Com oito anos de idade, ele pegou um navio rumo ao Rio de Janeiro, já que ele tinha o grande sonho de se tornar jogador de futebol no Vasco. Mas o tempo passou e um dia, ao invés de assistir a um jogo do seu time, ele resolveu acompanhar a irmã num teste na rádio Guanabara e foi aprovado como rádio ator e locutor. Então vamos encerrar, meu jovem goelho. Mas já faltam 15. Isto é que me enche o saco. Desta rádio sempre está faltando alguma coisa. A facilidade que ele tinha de imitar vozes acabou levando o ator para os programas de Calouros e ele ganhou tantas vezes em primeiro lugar que depois de um tempo ele foi proibido de participar de novos concursos porque ele só ganhava. Fila reta não anda. Fila tem que sair daqui e ir lá passar pelo alcão, sentado na escada ou tá aqui escoçando. Fila no Brasil só vale quando a gente pergunta, o senhor tá na fila? Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Mas sabe uma coisa que não é fila, mas só aumenta quando chega gente nova? Os noventistas, claro, os inscritos do canal 90. Então torne-se um noventista você também. Inscreva-se no canal que eu garanto que esse canal é nota 10. Na verdade, nota 90. Alguns alunos ali da escolinha também eram filhos ou parentes do Chico Anísio. O famoso Seu Boneco, personagem que fazia o estereótipo carioca malandro, foi interpretado pelo ator Lug de Paula, filho do Chicão. O André Lucas, que fazia o Seu Aranha, também é filho do Chico. Atriz Márcia Brito, que fazia personagem Flora Própolis, foi nora do Chico Anísio por um tempo, já que ela era casada com o ator Niso Neto, outro filho do Chico, que também fazia parte do elenco interpretando o Seu Ptolomeu. A personagem Célia Caridosa, interpretada pela atriz Nádia Maria, foi inspirada na ex-ministra da Economia, Zélia Cardoso de Melo, da época do Collor. A ministra não só foi uma inspiração, como também foi uma das esposas de Chico Anísio. Ela também fez uma participação especial na escolinha na despedida da personagem Célia Caridosa do elenco. Dona Célia Caridosa de Melo. Eu tiro seu teatro, hein? Presente por enquanto, professor. Por enquanto é bem colocado. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pode ser que você não saiba, mas muita gente que se tornou famosa depois só conseguiu chegar ao estrelato depois de passar pela escolinha do professor Raimundo. Entre esses nomes estão Zacarias e Mussum, que era sambista, mas teve seu talento pra comédia, descoberto pelo gênio do humor. Esse é o Mussum? Esse é o Mussum? Esse é o Mussum, já foi meu aluno? Isso. Só se lembra de mim, seu professor? É. Isso. Já me esqueci, eu sou o Mussum. Muito obrigado. É de rodo? Ih! 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 Esse é o aluno mais burro que eu já tive na minha aula. Não disse que ele não se esqueceu de mim? Não valeu? Outros nomes surgiram na escolinha, como a Ingrid Guimarães, interpretando a modelo Leandra Borges, Heloisa Perisset, que fazia a Tati, e claro, Tom Cavalcante, o eterno João Canabrava. A minha nota aí pode fechar a conta. Em 2015, pra comemorar os 25 anos do programa, a Globo produziu um especial de 7 episódios da Escolinha, com novos atores interpretando personagens clássicos, e com Bruno Mazeu, filho do Chico Anísio, fazendo Professor Raimundo. Carlos Drummond de Andrade era porta-bandeira da Unido de Vila Javel. Mas quem não ficou nada contente com isso foi o ator Paulo César Rocha, que fazia o Paulo Cintura na versão antiga. Ele disse em entrevista que achou uma falta de respeito terem chamado atores novos para interpretarem personagens antigos. Sendo que os atores originais, a grande maioria, estão na ativa, e muitos deles passando necessidade até fome. Porque o Chico Anísio tinha um negócio muito interessante, uma filosofia dele de vida. Ele criava personagens pra resgatar os antigos e os esquecidos, e a gente chamava de os velhos. Os velhos sabiam tudo. Os velhos. Agora, vem esse menino, e faz o contrário, enquanto o Chico resgatava, esse menino vem e aniquila. Um personagem muito marcante da escolinha foi o Patropi, o hippie, cheio de bordões, que na verdade usava uma máscara de borracha o tempo todo, e que não mostrava o seu rosto. E quem interpretava ele era o saudoso Orival Pessini, que também deu vida ao inesquecível Fofão, um dos maiores ícones dos anos 80. Um dos personagens mais celebrados do programa, sem dúvida, foi o seu peru, interpretado pelo saudoso mestre Orlando Drummond. Ele também foi homenageado no último episódio da quinta temporada do remake da Nova Escolinha. E assim, todo um esquema foi montado no estúdio para receber o mestre, porque o elenco não sabia da visita. Os alunos estavam do lado de fora da sala, e quando chegaram, o Drummond estava lá com o figurino completo do seu peru. O ator Marcos Caruso, que viveu a nova versão do personagem, ficou muito emocionado, e disse que jamais imaginou que pudesse ter a honra de contracenar com Orlando Drummond, e que aquele momento ficaria marcado para sempre na sua carreira. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal em homenagem ao grande Orlando Drummond, se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui para você assistir depois. Mas e você, gostava da escolha do Professor Raimundo? Qual era o seu personagem preferido? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo, manda ele para frente, e eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos com essa temática, para você clicar e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Lógico aqui, e foi! Valeu!